Provérbios, capítulo 31 Palavras do rei Lemuel De Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre! Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des as mulheres a tua força, Nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, Não é próprio dos reis beber vinho, Nem dos príncipes desejar bebida forte, Para que não bebam e se esqueçam da lei, E pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, E vinho aos amargurados de espírito, Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, E de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, Pelo direito de todos os que se acham desamparados, Abre a tua boca, julga retamente, E faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, O coração do seu marido confia nela, E não haverá falta de ganho, Ela lhe faz bem, e não mal, Todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, E de bom grado trabalhe com as mãos, E como um navio mercante, De longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, E dá mantimento à sua casa, E a tarefa às suas servas, Examina uma propriedade, E adquire-a, Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, Singe os seus lombos de força, E fortalece os seus braços, Ela percebe que o seu ganho é bom, A sua lâmpada não se apaga de noite, Estende as mãos ao fuso, Mãos que pegam na roca, Abre a mão ao aflito, E ainda a estende ao necessitado, No tocante à sua casa, Não teme a neve, Pois todos andam vestidos De lã escarlate. Faz para si cobertas, Veste-se de linho fino e de púrpura, Seu marido é estimado entre juízes, Quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, E vende-as, E dá cintas aos mercadores, A força e a dignidade são seus vestidos, E quando ao dia de amanhã, Não tem preocupações, Fala com sabedoria, E a instrução da bondade está na sua língua, Atende ao bom andamento da sua casa, E não come o pão da preguiça, Levantam-se seus filhos, E lhe chamam de Tosa, Seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, Mas tu a todas sobrepujas, Enganosa é a graça, E vã a formosura, Mas a mulher que teme ao Senhor, Essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, E de público a louvarão as suas obras.